Música Prece a Nossa Senhora da Consolação Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz Pois estamos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vós sois no céu a Rainha dos Anjos e dos Santos Mas aqui na Terra é a Mãe das Consolações Vós sois a Consolação e eu sou a Vossa Filha Vos peço, portanto, Consolação E a Graça que eu tanto preciso receber Feche seus olhos, irmãos e irmãs, e peça a Tua Graça Música Ó Mãe querida, vós sabeis o modo E conheceis o caminho para ouvir-me Por isso eu confio em vós Dizei uma só palavra a Jesus Que trazeis em vossos braços com tanto amor e carinho E já será o suficiente para que eu prove a alegria do conforto Consolada por vós e pelo vosso Filho Jesus Eu serei capaz de consolar os meus irmãos Principalmente os que mais sofrem Saberei também enfrentar com serenidade As dificuldades Encontrando em vós o auxílio e a proteção Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Vida do Sul e Esperança, nossa salve A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas Ei, após advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis E depois deste desterro nos mostrai no Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Estivemos todos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém 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 Legenda Adriana Zanotto